É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó da madeira É uma dita pereira, é madeira de vento É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo, é conversa ribeira É uma das águas de março, é o fim da caniceira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na merda É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um corpo sozinho É um estrepe, é um treu É uma ponta, é um ponto É um pinto, é um gato É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um saco, é uma rã É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração Não tem nem 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 nem